E, Dival, há cerca de sete anos, qualquer técnico do governo dizia que o mainframe iria acabar, que a tecnologia da vez era plataforma baixa, que não havia mais justificativa para se comprar grandes computadores de grande porte. O que deu errado nas previsões desses gurus? Olha, tinha até uns gurus que faziam a previsão com data e hora certa, dia 31 de dezembro de 2000, o mainframe iria acabar. É muito simples. O que aconteceu na realidade? Só para você ter uma ideia, de 2001 a 2009, o mainframe cresceu da ordem. A gente mede isso, o que chama-se MIPS, que é a unidade de medida de um mainframe, de 3,5 milhões de MIPS a 14 milhões de MIPS. E o que fez esse crescimento de mais de 20% praticamente todo ano? E até com as novas máquinas da IBM que ela lançou, as novas E196, teve crescimento de 56% no quarto da IBM. É muito simples. Não existe uma plataforma hoje, ao longo desses tempos, que tivesse tanto poder de processamento igual as máquinas de mainframe. A IBM vem desenvolvendo ao longo desses 20 anos, desde 1980, quando se começou a discutir a história de downsizing, de mainframes e tudo mais, o volume de desenvolvimento de novos hardwares, de novas tecnologias que vêm sendo produzidas pela IBM é fantástico. E a CA vem desenvolvendo ambientes de software. Então, se você olha hoje, todo o sistema bancário, governo federal, que tem uma boa parte do seu processamento feito dentro de Mainframes e vem investindo dentro de Mainframes, os volumes hoje brasileiros são gigantescos, são uma economia pungente, que hoje só é possível através de dar este poder de processamento através de Mainframe. Mas não pensa como tecnologia, pensa como negócio. Hoje, Mainframe, para essas instituições, é parte integrante do seu negócio, para que elas sobrevivam, para que elas possam crescer, como os bancos adquiriram outros bancos. A tecnologia com que eles desenvolveram para adquirir este negócio, ela tem por base, ela tem a sua estrutura de Mainframe. Que hoje não se migra mais tantos sistemas como faziam antigamente. Hoje é muito mais. Você tem uma agência que é no domingo com um logo, na segunda-feira era um outro logo. Então, você passa clientes que tinham entre 7 mil e 8 mil transações por segundo, hoje tem clientes grandes bancos que têm 15 a 20 mil transações por segundo. E isso é que fez o ressurgimento do Mainframe. Além disso, novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas. Há de se dizer que a CA lançou agora em dezembro uma das primeiras novas tecnologias que a CA desenvolveu por desenvolvimento próprio, que a gente chama de Corus, onde traz toda uma parte web, uma interface nova. Ou seja, a gente passa a ter novos desenvolvimentos, novas inovações dentro de Mainframe. Agora, o mercado brasileiro está aquecido? Ou em virtude desses cortes orçamentais, você está prevendo que o segundo semestre desse ano possa haver uma retração nesse mercado? É interessante, porque o mercado brasileiro é muito importante globalmente. Ele é sempre posicionado em terceiro e quarto do mundo. Crise econômica, ela afeta sim o movimento bancário, mas ela movimenta, ela altera às vezes o ticket, o valor do ticket. A pessoa que ia fazer um saque de mil reais, ela vai fazer um saque de cem reais. Mas ela continua fazendo o saque, então ela tem a transação. E essa transação é como a gente conta dentro do Mainframe. O crescimento que se acompanha dentro das instituições financeiras é em torno de 15 a 20%. O crescimento de governo é mais moderado que de políticas públicas. Mas você vê hoje, investimentos da casa própria, da compra da nossa casa, nossa vida, da Caixa Econômica Federal, é baseado debaixo de soluções de Mainframe, onde você tem o FGTS. Então, se você tem todo um poder de processamento para o cidadão, como é o SERPRO, você tem os bancos providenciando, provendo novos serviços à população, mesmo com uma economia em crise, mesmo com uma instabilização, a tendência do processamento aumenta, ela continua. Então, você vê, isso se acompanha muito quando é cartão de crédito. Cartão de crédito, você pode ter uma redução do valor da compra do cartão de crédito, mas a transação em si, ela vai acontecer. O Brasil sempre conviveu com uma demanda por Mainframe, mas ao mesmo tempo, falta de profissional qualificado para isso. Como é que vocês podem resolver essa questão? Olha, isso é o principal problema que a CA, um dos principais problemas que a CA tem endereçado. A geração que hoje gerencia os Mainframes, que toma conta dos Mainframes, a gente chama de poder grisalho. São pessoas que são vindas da época de 1980, e as nossas universidades não prepararam essa força de trabalho para o novo mercado. Muita parte do Mainframe é treinado internamente nas empresas, que detém não só o conhecimento da gerência de Mainframe, mas como todos os negócios dessas empresas estão ali dentro, acaba também tendo o conhecimento do negócio do cliente em conjunto. E nós temos uma pesquisa que entre 65% e 70% dessa geração vão estar aposentando nos próximos sete anos. Isso é muito crítico, porque vai ter uma necessidade de mão de obra muito grande que as universidades não fizeram. O que a CA está desenvolvendo, ou já desenvolveu em algumas partes, para endereçar esse problema? O primeiro, a gente, desde 2008, que a gente chama de Mainframe 2.0, a CA decidiu alterar todas as suas interfaces dos seus sistemas para a interface web. A primeira função dessa interface web é para que a nova geração, que é garotada, tenha interesse em adquirir, que não seja uma tela verde, difícil, comandos, ou seja, que espante, seja uma forma de você ter essa interação. Em 2009, nós entregamos o primeiro software, que é gratuito para todos os clientes, que faz a instalação do software Mainframe. Para quem não conhece Mainframe, eu acho que isso é uma coisa tão fácil no mundo Windows, mas no mundo Mainframe é muito complicado. Você tem instalação, você gasta muito dinheiro em investimento em novas tecnologias, os clientes costumam, muito frequentemente, e tem versões duas, três versões anteriores. Então, por quê? Porque não está funcionando, não mexe, tem poucas pessoas para alterar, não vamos mexer em time que está ganhando. E a CA desenvolvendo novas funções, por quê? Redução de consumo de máquina, novas funcionalidades, e os clientes não vão utilizando. Então, a CA desenvolveu em uma interface web, uma possibilidade de você dar o download do produto, do Mainframe. Eu sei que isso dói para quem gosta de Mainframe, next, next, finish. Mas essa é a função. Então, você tem uma pessoa que conhece muito bem Mainframe, instala um software da CA em uma hora e dez minutos. Uma pessoa que não conhece Mainframe, entre três horas e quatro horas de instalação. A mesma instalação do software em MSM, ele demora 15 minutos. Então, a produtividade em cima disso é gigantesca. E hoje, quase todos os bancos, quase todas as instituições já estão usando o MSM para fazer a instalação. E a partir de um mundo, acho que até final de dezembro, nós não vamos mais distribuir fitas. Vai ter que tudo ser feito através de o download. Esse foi o primeiro passo que nós fizemos. O segundo passo foi a entrega do Corus, que nós entregamos em dezembro. O Corus, ele vem para que possa entender. É uma interface gráfica que utiliza de tudo que é de novidade que tem em desenvolvimento hoje. Interativos, Google Adworks, Java. É uma interface em que toda a administração do software da CA vai passar a ser feita através dessa interface. Para que tenha uma correlação, é como se eu tivesse um Mac. Eu tenho a parte Linux por baixo dele e eu tenho a parte gráfica dele. O que a gente desenvolveu foi a parte gráfica. Então, a pessoa pode utilizar o software CA antigo como utilizava antes, mas também pode utilizar o software gráfico. E aí vem a grande diferença. Não é só por ser gráfico, não é só por ser interativo. É porque a partir desse momento, ele vem com uma funcionalidade que a gente chama de captura de conhecimento. Então, quando uma pessoa faz uma operação dentro do Corus, ele tem a possibilidade de gravar todos os passos que ele cumpriu, vamos supor, para alterar uma tabela de empréstimos num banco. Então, que ele grava todos os passos, o que ele alterou, para que uma pessoa que venha a fazer uma próxima alteração de tabela de empréstimos, ele vai num banco de dados de conhecimento e consegue recuperar como se fosse um screensaver de todas as telas que ele passou. Então, o Corus, ele vem para ser uma interface, a integração de todos os sistemas, lançamos para DB2, foi o primeiro conjunto de soluções que saiu agora, e com captura de conhecimento, como integração com Twitter, integração com páginas sociais, para você fazer a troca, ou seja, tudo que é de novidade para que esse mundo mainframe seja mais amigável. Os próximos lançamentos serão de segurança, depois vem a parte de workload da CEA, ou seja, todos os 380 conjuntos de soluções da CEA, num futuro de dois anos, vão estar debaixo dessa gerência do Corus, que é uma possível integração em todas as soluções da CEA, que é uma requisição desde 80, de todos os clientes que os produtos tivessem integração nativa e muito forte, e que pudéssemos começar a capturar o conhecimento de como é a administração dessas ferramentas dentro. E o terceiro passo, dentro dessa solução, são dois distintos. Um é o CEA University, nós estamos em contato com algumas universidades no Brasil, no México e na Argentina, para que a gente fornece os softwares da CEA gratuitamente para essas universidades, faz o treinamento que a gente chamamos de replicadores, para que eles comecem a dar treinamento para uma nova geração, para um mercado já, que é o mercado brasileiro. Nós copiamos esse modelo de um modelo que nós desenvolvemos em Praga, nós tivemos o mesmo problema, construímos um centro de desenvolvimento da Universidade de Praga, para que 200 novos desenvolvedores começassem a desenvolver mainframe, copiamos esse modelo e vamos replicar na universidade. E para esse pessoal da CEA que entrou em Praga, nós tivemos o problema deles não conhecerem mainframe, então desenvolvemos o que nós chamamos interno da CEA, de CEA Academy, que era para que uma pessoa em 8 semanas, ela iniciasse, em 8 semanas ela tivesse um conhecimento profundo de mainframe. Os clientes descobriram que a gente tinha isso e há uma enriqueção muito forte na Europa, começamos a fazer para os primeiros clientes da CEA Academy, em agosto vai estar no Brasil, é uma turma fechada, são 8 a 12 semanas de treinamento, onde ele entra no treinamento sem conhecer nada de mainframe e tem um teste muito rigoroso ao final de 8 semanas, onde o mainframe básico ele passa a conhecer. Mas como é que vai ser o processo de seleção dessa primeira turma? Interessante pergunta. Nós tivemos um evento, participamos de um evento chamado Share nos Estados Unidos e disponibilizamos um milhão de dólares para que os universitários que queiram participar disso, eles se cadastram, tem uma página da CEA, eles se cadastram nessa página e eles vão ser selecionados para participar. Então a CEA não é que ela vai fornecer um milhão de dólares em dinheiro, ela vai dar em treinamento, ou seja, são 8 a 12 semanas de treinamento para pessoas selecionadas no mundo todo, um milhão de dólares para formar essa nova geração. Essa nova turma que a gente vai formar tem clientes críticos, são os nossos maiores clientes, nós estamos abrindo para eles primeiramente, para ter a formação, porque nós ainda temos, se vamos fazer em português, se vamos fazer em espanhol, a ideia não é, a ideia tem em inglês, até porque é a interação de que se tem junto com as ferramentas, mas em agosto vamos fazer o primeiro modelo, em isso sendo sucesso, o que a gente espera que seja, a gente vai abrir para o mercado como um todo, para aqueles que querem passar para esse mundo mainstream, que é um mercado muito promissor, para uma nova geração que procura um mercado dentro de tecnologia que tenha um valor de rendimentos consideráveis, em ter esta possibilidade. Agora, nesse caso dos clientes preferenciais, existem órgãos do governo também participando? Existem, o que nós temos, e a gente já pode divulgar, a gente tem um pequeno, vamos chamar, um conjunto inicial, nós desenvolvemos um modelo de treinamento via web, que o grande problema de um treinamento, de capacitar uma pessoa é a disponibilização do bem, então se você procurar nas universidades, por exemplo, aqui o NB não, não tem, o SEUB não tem, então a gente está procurando mecanismos de fornecer isso, mas por exemplo, vou pegar um caso específico da Caixa Econômica, que é o que a gente tem, a Caixa Econômica nós fornecemos para a Caixa 500 assentos de treinamento web, em que quem controla isso é dentro de uma parte de recursos humanos, em que a pessoa quando entra, ela tem a carreira, vamos pôr, o suporte júnior, banco de dados, toda a gama de atendimento mainframe que eles têm, e a pessoa faz o treinamento via web, sem ter a necessidade do mainframe, tem a parte de testes, faz um acompanhamento de como estão sendo as notas, a evolução dessa pessoa, e está muito bem, está indo muito bem dentro da Caixa, já temos em torno de quase 200 pessoas já fazendo esses treinamentos. Ele foi o embrião, vamos chamar, desse processo. Os clientes que nós vamos abrir, que são os quatro principais clientes governos hoje, são Banco do Brasil, Caixa, Serp e Banco Central, esses são clientes estratégicos da CA, já de longa data, uma boa parte da sua operação são feitas em cima de software da CA, vão ser disponibilizados. Banco do Brasil também já utiliza essa tecnologia de treinamento em web para os seus entrantes, os seus novos funcionários em mainframe. A intenção é utilizar esse treinamento web, mas intensificar com o treinamento em campo. Então são grupos de especialistas que têm 30, 40 anos de mainframe dentro da CA, que a ideia não é só treinamento em soluções da CA, treinamento é software básico de mainframe, como fazer uma gestão, e dentro dele também tem software de CA, para que uma pessoa consiga fazer essa administração. Então esses são os quatro clientes do governo que a gente vai estar abrindo. Até o final do ano que vem, qual é a expectativa que vocês têm em relação à formação de novas pessoas na área de mainframe? Vocês trabalham com metas, vocês têm um número que vocês gostariam de ter de pessoas qualificadas no país? Olha, o mercado demanda, pelas previsões nossas nos próximos cinco anos, nós temos que ter de mão de obra qualificada nova, ou seja, nos novos entrantes, em torno de mil pessoas. O que a gente acredita que vai estar aposentando números que a gente tem do mercado nos próximos sete anos, são em torno de cinco mil pessoas. O que acontece muito dentro desse ambiente é, primeiro, uma movimentação de algumas soluções de gerência de mainframe em ambiente distribuído. Hoje não se faz muita distinção. Então, cada vez mais os softwares conseguem fazer uma função integrada que algumas das funcionalidades de mainframe passam a ser coordenadas por um centro que não faz muita distinção entre mainframe e distribuído. Então eu tenho centros de emergência, centros de storage, centros de rede que vão ser passados entre os dois. Nossa meta é ter até o final do ano que vem, em torno de mil pessoas entre treinamentos, ou seja, ou entre treinamentos via web para clientes, que a gente está fornecendo esses assentos, ou dentro de universidades, ou dentro do SEA Academia. O SEA Academia, a intenção dele não é fazer em massa, a intenção dele é construir especialistas o mais rápido possível. A função de massa a gente vai deixar para a universidade, ou seja, maximizar. E para isso existe uma demanda de mercado, existe uma posição de negócios, existe clientes à procura. Então a gente já tem uma primeira função com clientes privados, uma primeira parceria que montamos foi com a Fundação Bradesco. A gente vai estar montando dentro do ambiente. A Fundação Bradesco existe em Campinas salas como se fosse de especialidades. Vai existir uma sala de especialidade mainframe. E a Fundação Bradesco não tem fundos lucrativos, ela forma técnicos. E a SEA vai estar disponibilizando os softwares de treinamento para fazer este início, ou seja, este embrião. E esse é o treinamento de massa, massificar o mainframe. Mas no mínimo, colocar dentro de cada uma estrutura das universidades, um mainframe como sendo uma parte, como sendo um dinossauro em que existe alguém que cuide. É que se você olhar em cada uma das disciplinas que hoje existem em tecnologia, seja ela rede, banco de dados, desenvolvimento, é preciso ter uma base de mainframe, porque as pessoas podem até desenvolver em Java hoje e não tem nenhum contato em mainframe. Mas você olha um banco do Brasil, você olha uma caixa. No fim, eles entram dentro de um banco de dados DB2, eles entram dentro de um banco de dados DMS, ele tem que saber conviver entre esses dois mundos. ele tem que saber conviver entre esses dois mundos. ele tem que saber conviver entre esses dois mundos.